Começando a caminhar, vamos torcer para que... Talvez, se tivessem, e isso eu já disse, se tivessem mais pessoas com compromisso e com a experiência de alguns, eu acho que a coisa podia andar melhor. A gente nota que tem pessoas em algumas secretarias, e eu digo isso sem nenhum problema, porque eu já falei isso, inclusive, para o próprio prefeito, que não tem a mínima experiência no que está fazendo. Então, está enfiando o pé pelas mãos. E aí eu sei que não dá para o prefeito ver tudo, eu sei que o outro não consegue ver tudo, mas sempre é tempo de mudar. Mudar, na realidade, e ter uma eficiência, né? É, de dar eficácia para isso. Nós vivemos um momento de crise econômica no país, de exceção. Não, se não tiver uma gestão e essa gestão for eficiente, é lógico que a cidade vai sentir mais os problemas, né? Com certeza. Ou vamos deixar para comprar carne quando a carne acabou, sabe? Tem coisa assim, numa cidade desse tamanho, que é maior do que muitas capitais do nosso país. Então, eu vejo que o prefeito, eu creio que ele até tenha boa vontade e queira fazer alguma coisa na nossa cidade. Agora, precisa de gestão, precisa de uma agilidade no secretariado. Está tendo muita queixa dos vereadores em relação ao secretário de governo, né? O Carlos Soller, né? Enfim. Mas isso são coisas que demoram para retornar. Não dá para entender também. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão ficam falando que é coisa política, enfim. Mas isso faz diferença na agilidade do processo na nossa cidade. Eu não gosto de falar da Câmara. Assim, até porque eu concorri a uma vaga na Câmara e eu acho que é desleal às vezes eu falar. Eu fico até triste quando eu tenho que falar, né? Ah, mas doutora, eu vou falar. Mas às vezes eu sou obrigada. Eu vou falar também. Porque eu não estou vendo trabalho. Olha, eu queria ter muita mulher na Câmara. Eu acho que falta representatividade feminina. Não tem representatividade feminina na Câmara. É verdade. São poucas vereadoras. São poucas e a gente só ouve dizer assim, eu estou fazendo, olha, eu vou fazer, mas eu não estou vendo nada de concreto. Entendeu? Então eu não tenho como ficar calada. Na realidade... Eu não me sinto representada pela Câmara dos Vereadores. Mas tenho certeza que a população sente que você representa pelo seu trabalho, independente da Câmara. Eu sei que você realiza diversos trabalhos, né? Para a população como mulher, como trabalhadora, como advogada, como guerreiro, enfim. Você é um exemplo de dedicação em relação ao bem comum, né? E eu gostaria muito que a proporcionalidade na Câmara fosse maior de mulheres. Seria muito importante para a nossa cidade também, né? Não, mas até que agora é... Bem crescendo, mas... Cresceu um pouco. Mas em relação ao número de cadeiras, né? A gente tem uma defasagem. Você vê que ontem lá no passe livre nós tivemos 11, 11 vereadores que foram favoráveis ao passe livre. Olha, nós temos 34, só 11 foram favoráveis. Eu não sei ainda os nomes, não sei se você sabe, mas eu não vi mulher. Exatamente. Mulher é mãe. Sabe o quanto tem a dificuldade do adolescente para pagar uma condução? Porque o estágio paga muito pouquinho. E as distâncias. E as distâncias. E os percursos da cidade. Então, quer dizer, eu não me conformo como que uma mulher não foi lá brigar por isso, não pediu a palavra na tribuna e falar isso, que ela sabe da dificuldade e que necessita, que isso é uma necessidade. É uma necessidade. Eu não vi isso. É uma necessidade, Marcia, porque na realidade quem mora distante na periferia, você pega do Pimentas, para os centros de Guarulhos, da região do São João, do Fundão Fortaleza, Água Azul, enfim, Lavras, dificuldade de acesso para poder estar se locomovendo. Exatamente. Tem que fazer integração nos terminais, essas linhas diretas, que eu acho que a gente tem aqui um grande problema na cidade, na administração passada ainda nós tivemos algumas linhas retiradas, que fazem hoje muita falta para a população, inclusive o acesso para os hospitais, porque não é todo mundo que tem condições e tem carro para poder ir para o hospital. Então, tinha que se rever isso, tinha que se pensar isso, Padre Bento, facilitar mais para o HMU da grande periferia. Enfim, para o HMCA. E eu acho que essas pessoas de longe são as que mais sofrem. Olha, Pimentas, bom sucesso. Sofrem muito demais. São João, gente, é muito presidente. Não, porque vai para o hospital municipal do Pimentas, o que acontece? Bom clima. Tem que vir. Bom clima, geral, geral, Padre Bento, Padre Bento não atende pronto-socorro, aquela é um absurdo também. Você acredita que o Padre Bento, ele não tem recepção no pronto-socorro para as pessoas sentarem? Não tem cadeiras? Então, isso é um absurdo. Eu falo... O diretor lá reconheceu isso. Reconheceu? Inclusive, ele falou que pediu um prazo para resolver esse problema de 60 dias. Como que você tem uma unidade de pronto-atendimento de pronto-socorro e você não tem cadeiras para receber a população? É governo do Estado. Como que pode? Olha, o Marcelo não tem nada, não é candidato, não tem pretensão de sair candidato e se importa com a população, né? Tem muitas pessoas que são assim, Marcia. Que são assim. Agora, como que pode algumas pessoas que estão lá, que foram votadas para nos representar... É complicado. E a gente vê que, na realidade, essa omissão acaba tendo reflexo na sociedade. Quando uma mãe, ela tem um filho doente, né? Às 11 horas da noite, 10 e meia da noite, que ela não tem acesso a um transporte, você sabe, ela tem que recorrer ao vizinho, alguém que tem um carro para poder estar transportando. Chega numa unidade e não é atendida. Se entra na unidade, não tem cadeira para atender. Então, quer dizer, nos dias de hoje, a gente vê a população passar por um descaso desse, é muito complicado. E com recursos, viu? Com recursos, o senhor Geraldo Alckmin esteve aqui, inaugurou o pronto-socorro do Padre Bento. Até agora, lá, é só para receber ambulância, né? Se você vier de um monte de... Fizeram, aí sim, apareceram vários vereadores tirando foto e etc, etc, etc. E... Mas o ano que vem está aí. É muito bom para as pessoas, né? Verem quem são os candidatos que... Ou os candidatos, não, perdão. Os políticos, os deputados, enfim. Que estão cobrando isso. Que isso dão o direito seu, que não está sendo, na realidade, oferecido. O deputado estadual, né? Enfim, até mesmo o deputado federal que manda verbas aqui para o nosso município. É muito importante a gente acompanhar o gasto desse dinheiro público. Como ele está sendo gasto. É. Porque o dinheiro, ele vem. Porque o dinheiro vem. Porque ele é mau gasto. É o que eu falei. A gente só não sabe... Eu, pelo menos, não sei onde está gastando. Porque eu não estou lá. Se eu fosse... Se eu estivesse dentro da Câmara, eu gostaria de saber onde estava aí. Mas a função do vereador não é fiscalizar? Exatamente essa. Entendeu? Então, é importante que a população, Marcia... Eu vejo o seguinte. As pessoas, na grande maioria, né? Às vezes por falta de informação. Sim. Nem sabem o que o vereador faz. Na realidade, é isso. Então, falta conscientizar a população que o poder está na mão de quem elege. E eu acho que está muito mais na mão de um vereador do que de um prefeito. É. O vereador, ele é o contato mais próximo do povo, né? Até porque o prefeito, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo. Ele tem que saber porque o vereador tem que levar para ele. Exatamente. Né? Ele tem... Então, é... Me entristece muito ver isso. E como eu fiz o convite de você vir, porque eu vejo a sua preocupação com a população e eu estou sempre convidando quem tem preocupação com a população. Inclusive, sempre digo aqui e retorno a falar, todos vocês, inclusive vereadores, assessores, quem quiser participar para vir aqui explicar o que a gente não está entendendo o que está acontecendo, tem o canal aberto para vir. Eu agradeço, Marcia. Aproveitem, o espaço é livre, democrático. Aqui ninguém tem mordaça. Fala, na realidade, dentro da sua responsabilidade, o que acha que deve falar. E eu acho importante a gente ter esse espaço de comunicação na cidade, porque nós temos uma grande dificuldade, Marcia, de comunicação na nossa cidade. Sim. Pelo fato de a gente não ter uma TV aberta local, enfim, a gente fica restrito à própria net. É importante programas, assim como o seu, que retratem a realidade da cidade, o que acontece, né? O que pode ser feito, o que não está sendo feito. E aqui eu tenho recebido tanto pessoas que estão dentro do governo como estão fora. Portanto, ninguém pode dizer, eu estou sendo imparcial. Eu ninguém pode dizer que a Marcia só recebe aqui quem está fora do governo e está querendo falar do governo. Não. Nós estamos querendo melhorar a situação guarulhense. Nós estamos querendo fazer algo pela população e que os nossos governantes nos ouçam. Na realidade, Marcia, eu acho que isso é bom até para o prefeito. Porque as críticas, elas, quando são construtivas, né? Ou quando mesmo a gente cobra, que a gente vai cobrar mesmo. Se foi prometido lá atrás e não está sendo cumprido, a gente vai colocar o assunto em pauta novamente. É importante vir dar explicações, né? Falar das ações que o governo pretende tomar ou já está tomando, até para que a população saiba o que está sendo feito. É, outro dia me perguntaram, mas e se o Eli Corrêa estivesse lá e você fosse vereadora? Ele ia apanhar se ele tivesse que apanhar. Ponto. Porque eu acho que você não está... A função do vereador, ela é bem essa. Explicar para o prefeito que ele tem que ter uma atitude de acordo com o que... Fazer as coisas pela população e não contra a população. Eu acho que os vereadores têm que ter a clareza que eles não podem entregar um cheque em branco na mão do prefeito. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido, né? Os projetos, eles não podem, na realidade, vira igual abaixo. Sim. Ah, vou mandar para aprovar. Não é assim que funciona. Nós temos uma Câmara aí, né? Assim, está começando agora, a gente está falando, o governo, mas já está indo para um ano de governo, né? A gente tem boas relações até com alguns vereadores, né? Ou com outros não, que às vezes não gostam de críticas, né? Eu gosto de todos, mas o que eu tenho que falar, eu falo isso. Mas a crítica, ela é salutar. E quem quiser rebater a crítica, eu vejo que está preocupado em melhorar a cidade, de melhorar até o seu papel como governador, como vereador, enfim, para que o governo faça uma gestão melhor. Eu vejo dessa forma. Agora também, os que chegam, prefeito, aí na sua costa, olha, está tudo bem, está tudo ótimo. Não está, não. A população, ela sabe como é que está sendo o atendimento nos hospitais. As UBSs, Marcia, olha, a falta de medicamentos básicos na UBS. Nós temos o CEMEG no São João, tinha uma lista na porta do CEMEG falando não temos esses medicamentos. Então chega esse ponto, medicamento, dá para a pessoa esperar? Não dá. Então tem coisas que são prioridades na vida de um ser humano. A saúde, a alimentação.